Depois de acompanhar o governador-geral do Alckmin, agora o José Serra vai entrar no carro e deve seguir para o almoço com o governador de São Paulo. O carro não abriu ainda, acompanhado do neto de 9 anos, o candidato vai... agora abriu a porta, o candidato seguiu para o outro lado. Um abraço em geral do Alckmin, governador de São Paulo, momentos de fotos com os repórteres. Obrigado.